Eu assino a marca dos três novos invertidos A cada novo corpo destruído A violência nunca faz sentido Mas eu tenho que cumprir o meu destino Oh, não, não cruze comigo Oh, não, não cruze o meu caminho Porque eu assino a marca dos três novos invertidos Oh, não, não cruze comigo Oh, não, não cruze o meu caminho Porque eu assino a marca dos três novos invertidos Eu sou um anjo exterminador Prego a purificação através da dor Eu liberto almas atormentadas Que em corpos frágeis são aprisionadas Oh, não, não cruze comigo Oh, não, não cruze o meu caminho Porque eu assino a marca dos três novos invertidos Oh, não, não cruze comigo Oh, não, não cruze o meu caminho Porque eu assino a marca dos três novos invertidos A marca dos três novos invertidos A marca dos três novos invertidos Oh, não cruze o meu caminho A marca dos três novos invertidos Oh, não cruze o meu caminho Obrigado.